Agora então a gente vai revisar todos que eu falei até agora, porque tem gente que chegou depois e a teacher vai fazendo uma cajadada só bem rápido do editor, vai fazer o Nutella de todos os verbos tudo junto depois, tá bom? Vamos embora então, break, break, broken, speak, spoken, drive, road, driven, right, road, written, right, road, written, nossa teacher tá rápido, mas o cérebro você tem que ir na velocidade da luz com o cérebro, porque as ondas cerebrais é muito mais rápido, por isso que você fala mais rápido, o gringo fala assim com você, tá? Se você tá difícil, põe o slowdown aí do vídeo que a teacher vai falar mais devagar, tá bom? Então você repete pra pegar a pronúncia, esses foram ao início da aula, agora vai pro próximo aqui, todos terminados em ot, buy bot, bring brought, catch caught, tá bom, mais devagar, bring, buy bot, repete aí, buy bot, comprar, bring brought, trazer, catch caught, pegar, fight fought, brigar, teach taught, ensinar, Think thought, pensar, tô dividindo os verbos em cada um, ok? Divisão de grupos, então vimos os grupos dos O, drive drove, write wrote, speak spoke, se speak é spoke, break é broke, você vai nessa pegada, tá? Todos os O, U, G, H, T's, agora todos que tem I, vai ter A no meio e vai ter U, I que vira A, que vira U, tira o I, põe o A, põe o U, que é isso? Passado, do you, did you, e aqui é present perfect, have you, quem não sabe present perfect, tá a aula todinha de present perfect na masterclass da semana que vem, segura que ela tá chegando! Então vamos lá, swim, 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 nadar, swim já vem na minha cabeça isso aqui ó, que é o crown, tem que vir na memória, memória de minimotécnica body, jump, pular, wait, esperar, tem que vir o verbo pra você, tem que vir no look, eat, drink, tem que ser assim gente, com mímica, esse negócio de tradução não vai levar a lugar nenhum, tá? Drink aqui ó, no passado é drank, I drank coke, não pode falar I drank coke, parece que você bebe coca todo dia, não, I drank a coffee, bebi um café, o povo gosta de usar o verbo no presente falando que foi yesterday no passado, drunk, bebido, drunk, drunk, muito bem, swing, swang, swang, balançar e sing, sang, sang, cantar, todos os verbos com I, você vai colocar A no lugar e na terceira coluna U, pegou esses grupos de verbos, próximo grupo de verbo agora, todos os A aqui não tem regra, são os que terminam em U, tá? Não é I, então não vai falar draw drill, grow grill, não é grill, eu vejo fly fliu, é U, vou desenhar aqui porque depois vai falar que eu não falei, som de U, vambora, draw drew, grow grill, pra quem não sabe desenhar, já faz draw, faz grow, você não sabe isso aqui, você é básico, agora intermediário, vamos lá, draw drew, grow grill, fly fliu, blow blue e no new, faz com mímica, tá? Então no new, não dá pra ver direito Nessinha, porque depois a gente vai virar a câmera, daí vai virar a folha, tá bom? Vai virar as letras, então por enquanto pega a pronúncia, ok? Na terceira coluna, desenhado, crescido, voado, assoprado e sabido, é on, on, quase que eu falei a palavra aqui, é on, tá? Então draw drew drone, grow gru grom, fly fliu flom, blow blu blom e no new non, melhorou? Eu tô vendo aí, perfeito, draw drew drone, grow gru grom, fly fliu flom, blow blu blom, beleza? Então esses são os grupos no passado.